Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Vivemos em um tempo em que a família é muitas vezes atacada e também a família tradicional é, vamos dizer assim, desdenhada. Agora, aqueles que querem agir como uma família, assim como Deus disse em sua palavra, estes são cancelados, estes são chamados de retrógrados e um monte de coisitas mais. Porém, eu quero trazer aqui um vídeo que Padre Overlan trouxe no seu Instagram, que é de uma parada do orgulho da família. Olha que bênção! Parada do orgulho da família. Vou colocar o vídeo aqui. Música Música Pois bem, ele escreveu até a legenda, assim, sensacional. A Sérvia promoveu neste final de semana a parada do orgulho da família. Tenhamos orgulho, não do pecado, mas daquilo que é bênção e graça de Deus. Talvez, você é católico e você ainda não tenha essa dimensão. Dimensão do que nós estamos vivendo nesse tempo. E de como a família seria profanada. A família como Deus criou seria profanada por uma agenda que não está para brincadeira. Não está. Mas, com isso eu quero lembrar o que a mensagem de Nossa Senhora nas suas aparições de Fátima dizia. A mensagem de Fátima no seu núcleo fundamental é o chamamento à conversão e à penitência, como no Evangelho. Este chamamento foi feito no início do século XX e, portanto, foi dirigido de um modo particular a este mesmo século. O apelo, a penitência é um apelo maternal, ao mesmo tempo, é energético e feito com decisão. Então, teve uma carta que a irmã Lúcia escreve ao cardeal Cafarra e ela vai dizer o seguinte. Abram os ouvidos e prestem atenção. O confronto final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família e sobre o matrimônio. Lembremos-nos de quais são os pré-requisitos para que um matrimônio aconteça. Não tenha medo, porque qualquer um que trabalhar pela santidade do matrimônio e da família será sempre combatido e contrariado de todos os modos, porque este é o ponto decisivo. No entanto, Nossa Senhora já lhe esmagou a sua cabeça. Isto é um trecho da carta da irmã Lúcia a um cardeal. E aqui nós temos, então, que entender que nós estamos vivendo esse tempo. O tempo em que os valores são tidos como coisas ultrapassadas. E nós precisamos, de toda forma, acolher aquilo que é novo. Aquilo que muitas vezes não é o que a palavra de Deus diz. Portanto, meus irmãos, saibamos lutar as batalhas que precisamos para que os nossos valores, principalmente a moral católica de sempre, não é essa que o padre James Martin tem escrito, não. A moral de sempre do depósito da fé católica, essa seja preservada, sem mácula nenhuma, preservada na integralidade. Nós não estamos aqui falando para brincar, nós não estamos aqui falando para tirar um sarrinho, não, nós estamos falando aqui da santidade nos matrimônios, na santidade da família. E o invejoso, o maligno, o demônio, ele quer que a família seja completamente deturpada e desestruturada. Não a família que Deus quis, e sim a qualquer coisa que pode ser considerado família, ou que o mundo quer considerar família. Porque hoje a família é até com o animal. É, cachorro, gato, periquito, papagaio e... Tudo isso querem se considerar família. Tem gente casando com o animal. Tá? No mundo aí nós estamos vendo casos de gente que casa com o animal. e outros que se vestem como animais e dizem ser um tigre, um leão, um gato, um cavalo, qualquer coisa. Só temos imagens aí em shopping centers, mundo afora, de pessoas que dizem ser um gato, outra que dizem ser um cachorro, e anda de quatro pés no chão como se realmente fosse um bicho. Então, meus irmãos, isso é tudo por conta da deturpação deste mundo contemporâneo. Que deturpa valores, que deturpa a família, que deturpa o evangelho, onde já não se pode pregar algumas coisas. Que deturpa o catolicismo, que profana o catolicismo, bem dizer, né? Hoje mesmo, dia 8, lá na Catedral de Jales, Catedral Profanada. Um malucão entrou e quebrou imagens. Eu vou depois trazer um vídeo a respeito desse fato. Então é isso, meus irmãos. Precisamos estar preparados para essa batalha final, que é entre o maligno e a família. Rezemos, mas também nós precisamos adotar esse tipo de parada aqui no Brasil. Já pensou? Lá na Avenida Paulista, Parada do Orgulho da Família, para mim é uma ideia fantástica, sensacional. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração. E um beijo grande dentro do seu coração.